Da prefeitura decretar calamidade no transporte público, para facilitar mais a questão da contratação de outras empresas? Não, a prefeitura já tomou a decisão, o prefeito, outra pessoa. Se tiver algum início de greve, se tiver qualquer determinação de atrapalhar o povo de ir e vir, que já está determinado pela S-Tran, o prefeito, que procura uma outra empresa para vir para a Teresina, que não aguenta mais, ninguém aguenta mais esse lenga-lenga, que o prefeito fez de tudo para chegar a esse acordo, pagar até sem comprovação específica do transporte coletivo, e eles a conter essa furia, essa atitude dos funcionários do transporte coletivo. Se isso acontecer de hoje para amanhã, da manhã para depois, o plano B já está instalado em Cidadania. É a empresa nova que vem, é o que for bom para o povo. Empresa nova, um arranjo local para até chegar a outro transporte coletivo, contanto que o prefeito está dizendo que o povo de Teresina não vai dar agora por diante, não vou aceitar mais esse lenga-lenga, esse andar das coisas, eu só não vou é postergar. É uma ação firme, determinada. Aliás, essa ação já está assinada, já está autorizada. Basta ter qualquer início de greve, qualquer atitude que proíba o que está na Constituição, que é a pessoa de ir e vir, já está autorizado pelo prefeito tomar uma decisão drástica, mas boa para o usuário, para o cidadão, para a cidadã. Então o senhor vai recidir o contrato, é isso? Não, aí é detalhe, só o jurístico que vai dizer os detalhes, viu?